Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane do canal Flores e Espinhos e hoje eu vim fazer uma poda de algumas suculentas aqui que está precisando de uma renovação tá vendo aqui gente, que já tem muitas aqui se despetalando por conta da chuva, tá tudo muito molhado muito úmido, muita sujeira de novo aqui no chão como eu já falei nos vídeos aí anteriores pra vocês sempre quando chove aqui gente, fica essa meleca no chão de água misturado com substrato nossa, fica uma bagaceira gente, olha isso já limpei ali, botei umas folhas ali naquela sacola azul é muita sujeira gente, tá chovendo muito então eu vou fazer poda, limpeza aqui dessas artes florais dessas crásulas, capitela, campfire né e vou fazer isso junto com vocês agora porque gente, tem algumas plantas que eu estou perdendo suculentas né, por conta dessa chuvarada doida né tá muita chuva, acontece que prolifera aqui muitos fungos ó não sei se dá pra, deixa eu, tá vendo aqui uma folhinha aqui no meio gente, olha deixa eu vir aqui com essa aqui bem aqui ó, onde tá aqui o, bem essa folhinha bem aqui no meio já tá com fungo né, então eu tenho que fazer uma limpeza aqui porque hoje o clima é pra mais chuva gente, vai ter mais chuva eu tô morrendo de pena aqui das minhas rosas do deserto que fiz o plantio junto com vocês né no vídeo passado coloquei elas no tempo, esqueci de tirar e choveu a noite gente então molhou toda a areia que eu falei que não ia molhar né ia deixar um tempo mais sem molhar, mas tá aqui ó, tudo molhado ainda bem que a areia seca rápido e hoje eu vou descer tudo pra parte coberta porque vai chover mais olha gente, uma outra flor da mangostinha aqui se abrindo olha que lindinha, mesmo na chuva ela tá resistindo tá abrindo as florzinhas então gente, vamos deixar de delonga e vamos partir pro ataque aqui vamos rolar as cabeças dessas suculentas e a primeira que eu vou fazer essa poda, essa decapitação é essa aqui gente olha que linda gente, eu esqueci no momento agora o nome dela se vocês souberem aí me fale porque eu sei que umas é Francesco Baldi, essa daqui no momento eu esqueci né, mas eu sei gente mas na hora do vídeo a gente acaba esquecendo né então eu venho aqui com a minha tesoura de poda já podada assim, bem limpinha né tá assim meio aferrujada mas gente, já foi limpa já com álcool hoje né então vamos aqui aqui gente, eu vou fazer uma poda e deixar um pouquinho desse pendão aqui pra cima que aí pode, olha passando avião pode aparecer mais brotozinhos né então eu vou colocar aqui porque eu acho que ela vai cair eu acho que ela vai cair gente, vai se despetalar quase toda bichinha coitada olha, eu vou fazer essa poda logo aqui bem no tronco e olha falei que ela ia cair? caiu e despetalou como eu falei ó mas olha essas folhas tudo brotam gente não tem problema então uma aqui já foi aí fica aqui gente ó depois eu vou vir com a cola e vou fazer essa cicatrização porque não adianta eu colocar né só algo por exemplo que eu esqueci o nome agora que hoje eu tô que tô não adianta eu colocar outra coisa que não seja a cola né pra fazer essa vedação porque vai que vai chover mais tarde aí sai tudo né gente então aqui eu vou fazer tirar mais uma aqui essa que tá aqui no meio né essas bichinhas quando ela não tá pegando muito sol o que que acontece? ela se despetala muito rápido olha que linda essas rosetinhas e gente eu vou fazer logo a poda é de tudo deixar só uns pendãozinhos e pra fazer um novo vaso com elas e aqui gente olha que linda muito fofa gente aí esse aqui ó eu vou deixando e vai nascendo outras né outras outras mudas e aí fica fica top olha que aqui eu vou passar cola mas daqui a pouco e aí vou deixar essa mudinha aqui vou deixar essa outra aqui depois eu venho com a limpeza aqui tirando essas folhinhas ó e gente aqui já foi então vamos aqui pra essa próxima tudo é da mesma espécie mas tá precisando da poda olha que linda gente se vocês souberem o nome aí me fala que aqui fugiu da minha memória mas gente eu sei só que quando na hora do vídeo eu esqueço tudo olha que linda tem várias bebezinhas essas aí gente eu vou deixar aí eu vou mostrando aqui pra vocês também olha esse sedum tá vindo floração olha que lindo aqui também ó eu tava até pensando também em podar ele mas como ele tá vindo floração se eu podar agora a gente vai acometer que eu vou estragar tudo né essa aqui gente como eu sei que vai cair ó eu vou cortar com a mão olha só faça assim ó porque senão ela cai lá pro outro lado e quebra toda ela tá tão linda então vamos aqui tá vendo essa daqui essa daqui gente já tá se despetalando toda também ó vou tirar daqui porque porque como eu falei tá muito úmido eu gosto muito de usar areia gente olha aqui uma parte de areia outra de terra mas tá vendo como ela tá se despetalando toda ó já caiu tudo aqui com a chuva ainda bem que cada folha que cai é uma nova muda né então eu não perco essa é muito linda também muito top eu tenho outras dela ali no outro vaso que eu também vou tirar pra fazer algum replante essa daqui não sei se vai prestar pra replantar não porque ela tá tudo molinha eu vou deixar ela aqui ó depois eu vou só despertar lá ela e jogar em qualquer vaso aí que ela ela brota tudo gente vou tirar aqui esses matinhos ó quanto mais chuva mais mato aparece gente se vocês estão gostando aí do conteúdo deixa aí o seu like comente compartilha com seus amigos se inscreva me ajude aí a decolar esse sonho e vamos que vamos aqui dar uma renovada nessas suculentas vocês estão vendo aqui essas folhinhas gente brotando olha que lindinha é a folha de uma echeveria que eu tinha aqui bem grande né não é a chocolate não é a black prince ela deu uma podridão como eu mostrei num vídeo pra vocês aí anteriores né e aí só sobrou as folhas mas tá vindo bastante brotação bastante muda e aí eu vou aproveitar bastante pra fazer um vaso cheio com elas né gente olha a chuva gente é maravilhosa porém as nossas plantas sofrem muito olha e se a gente deixar ela vai apodrecendo apodrecendo e a gente perde olha essa aqui também eu vou tirar com raiz e tudo ó porque como aqui tem essa crássula a jade né ela tá uma arvoreta gente ela faz um pouco de sombra aí nesse vaso e aí deixa que as plantas fiquem feias né não pega muito sol o pouco de sol que aparece tá sendo só pra ela em cima e as de baixo tão se despetalando por conta disso olha tá vendo aqui ó tudo despetalado aqui ó ó isso aqui ó tudo essa aqui eu vou também tirar cortar aqui com a mão olha que linda roseta mas tá tudo bem bem frágil vou tirar essa outra aqui também vou deixar só os pendãozinhos lá pra pra vir mais muda né olha essas mudinhas aqui lá tem bastante folha que vai vir bastante brotação ainda né então já tem bastante aqui ó misturadas então gente é é fácil de cultivar essa suculenta né mas a questão olha que linda essa daqui também essa aqui eu não vou tirar não porque o vaso é grande ó só vou tá cortando ela quando ela estiver arrastando no chão ela é muito linda só tô dando mais um espaço aqui pra ela pra ela vir com mais vigor né então essa daqui eu ia tirar como eu falei pra vocês mas como ela tá vindo algumas florações eu vou deixar e eu essa aqui gente eu vou tirar essa aqui ó cortar aqui com a mão isso aqui é outro sedum olha só não sei o nome científico que foge da minha memória é tudo aí vou tirar esse outro aqui também e vou deixar só esses pequenininhos aí e o pendãozinho ali né o pedacinho pra pra vir mais muda é assim que eu faço a propagação gente de algumas suculentas minhas e aqui ó já deu uma repaginada né uma folgada aqui já pra vir mais mudas gente só esse vaso aqui já deu esse monte aqui ó olha o tanto aqui já dá de fazer um um vaso bem grande já com essas suculentas né eu vou colocar ela aqui no chão e vou ver qual é o próximo gente o tempo ó já está feio vai cair chuva já já e eu ainda tenho bastante coisa pra fazer aqui aí eu vou dar uma acelerada aqui e vamos começar por essas artes gente eu vou cortar ó e vai cair na água olha depois eu vou tirar então eu vou cortar tudo assim porque gente ela está tirando a força da minha crássula e ela está ficando com muita arte floral e eu estou vendo que ela está tipo olha não está se desenvolvendo só está dando força para as artes e eu não estou gostando olha o tanto essa aqui vai para cá que vai para o lixo eu não reaproveito essas artes não porque a crássula aqui capitela campfire ela é muito boa para se propagar olha tem bastante bastante arte aqui gente olha o tanto sei que dá uma pena né que ela está tão bonita ainda mas eu vou cortar olha isso aqui eu vou cortar com a mão porque vai cair lá para baixo lá para a rua dos outros né então eu vou cortar aqui com a mão mesmo olha o tanto eu sei que vocês podem até dizer assim vai jogar fora não aproveita as folhinhas gente eu sei que vocês vão falar para eu aproveitar as folhas é que é tudo da muda né mas eu não vou aproveitar gente como eu falei eu tenho muita dela e eu não sei onde colocar mais de tanta crasso eu já doei para vizinhas já vendi mesmo assim elas estão cada vez mais propagando aqui na minhas no meio das minhas outras plantas eu qualquer hora eu vou tirar elas daqui né dessa bacia e vou fazer um vaso só com elas mas primeiro eu quero que elas enchem mais de bebezinha não de arte floral mas de bebezinhas né de mudinhas aí quando estiver cheinha na época do sol aí eu vou tirar tirar elas e botar em um vaso só essa aqui está só num vaso só gente olha está muito bonita porém eu também vou podar porque eu quero quero ela bem bonita cheia de bebê e não de artes então vamos aqui simples e fácil e rápido é fazer e gostoso né e fazer essas decapitação aqui essas podas né e rola-se as cabeças para vir mais muda agora vamos aqui recolher olha o tanto olha o tanto gente aqui se eu fosse tirar as folhas eu jogaria em qualquer vaso e nascia tudo de novo ou então cortasse mais em cima aqui ó enfiasse ela na terra nascia vários outros brotos olha o tanto mas não quero sei que tem tanta gente por aí gente que não tem né a crássula que gostaria de pelo menos uns galinhos desse aqui na minha vizinhança todo mundo já tem então nem adianta oferecer mais porque como eu falei ela é uma suculenta muito generosa dá muitas mudas olha ficou peladinha agora dá muitas mudas e aí não precisa a gente ficar reaproveitando todas as artes dela todas as folhas porque aí chega um momento que a gente não tem espaço pra mais nenhuma outra só ela essa aqui é outra também que eu tô pensando em tirá-la daqui gente olha que linda que tá o ruim dessa daqui é porque ela se despeta ela também toda quando a gente vai replantar tem que ser maior cuidado ela já tá arrastando aqui eu vou cortar ela ali em cima ó cortar ela aqui pronto aí deixar essas outras aí ó pra crescer mais quando tiver maior tiro de novo olha que lindo é outro sedum que coisa linda gente mas também tem que ser o maior cuidado pra ele não se despetalar tudo aí aqui quando eu for plantar é só despetalo ele um pouquinho né pra plantar vou colocar aqui em cima da outra já fez uma coleta boa né gente e olha o tanto de arte floral e o tanto de muda que isso aqui não daria se eu tivesse espaço gente eu com certeza faria muda mas como não tenho espaço nem adianta eu me meter a besta e tentar fazer mais muda porque não rola né não rola porque a bicha se espalha em todo lugar aqui tem outro aqui tem um francesco balde né também eu acho que eu vou fazer acho não vou fazer essa poda aqui ó vou deixar só essas outras aí crescendo e essa aqui ó eu vou colocar junto com aquelas outras lá pra fazer um contraste bonito olha a gente tira pra dar força pra vir mais bebezinhos olha vem mais aí aqui tem uma folha só encostar aqui gente que daqui uns dias tá tudo ok a minha glauca tá bem bonita ó tem mais aqui escondida então tem algumas plantas aqui gente que eu tô tentando salvar mas pense nas plantinhas que é difícil viu principalmente na chuva olha o que acontece né muita folha podre olha aqui ó folha podre aqui é outro que fica bem bonito quando o sol tá bem bacana né mas como o sol tá sumido não tá dando muito bem não olha essa suculenta é perfeita gente mesmo no na chuva né sem sol ela tá com colorido bonito pra caramba olha minha finish né e essa aqui também é muito top gente mas eu não vou mexer nessa daí mais não então vou pegar aqui essa aqui eu poderia até colocar aqui mesmo olha que tá tendo espaço aqui né mas eu não vou colocar hoje não meu povo porque hoje como eu falei muita chuva então todas as plantas que eu tô tirando hoje fazendo essa podre essa decapitação eu vou deixar pra plantar com vocês em outro vídeo quando elas já tiveram cicatrizada né talvez daqui lá pra sexta-feira né sexta-feira que vem gente como a chuva tá muito né eu vou tirar essa crássula daqui porque eu tô com medo de perder ela ela é bem diferentona né essas outras aqui eu vou deixar ó parece que é bem mais resistente porque não são tão gordinhas as folhas mas essas folhas aqui são bem gordinhas gente dessa crássula então eu tô com medo dela apodrecer toda e eu perder ela então ela vai pra cá também e eu vou plantar ela numa latinha igual essa que já tá pintadinha esperando ela porque na latinha gente ela é mais propícia a dar certo essa daqui ó eu tirei lá daquele pneu ali que eu acabei de mostrar pra vocês que ela tava apodrecendo todas as folhinhas aqui ao redor então não tava legal aí eu coloquei ela pra cá pra ver se ela se dá bem por aqui né porque é a chuva também a chuva é danada então vamos pra cá gente aqui temos essa linducha né então eu vou tirar muda dela aqui também ela é outra que se fica se despetalando muito fácil mas cada coisinha que cai aqui cada folhinha gente é muda então é outra também que eu vou colocar aqui eu vou fazer um vaso só com elas olha que bonitinha aqui temos um bebezinho de lovely rose né feito aqui pela folha então vamos aqui arrancar mais essa aqui eu vou tirar pra dar espaço gente olha essa roseta tá bem bonita mas eu vou tirar daqui ó tirar ela daqui vou cortar ela aqui ver se dá pra cortar né não deu pra cortar não gente não deu eu vou ter que pegar aqui a tesoura de poda que ela é bem grossa olha o estrago a chuva a chuva com o vento fez uma das minhas rosas do deserto cair da areia e ficou feia agora aqui deu certo nada melhor do que né olha que roseta bonita gente mesmo sem muito sol olha ela está saudável tá grande né vamos colocar aqui e vamos dar uma limpadinha aqui ó e aqui estamos praticamente sem espaço aqui só muita sujeira não está dando muito espaço também para as outras então essa aqui também eu vou tirar as mudinhas ó tirar e vou colocar aqui aqui outra coisa não mas sujeira no chão é só o que vamos ver e a cachorrada continua olha essa daqui é bem bonitinha também gente ó eu também vou tirar ela daqui olha que bonitinha aqui é uma chaviana era bem bebezinha feito por folha que eu consegui fazer e agora está essa rosetinha já legal aqui então é algumas das plantas que eu estou tentando multiplicar gente porque a chuva pode me levar muitas plantas nessa temporada essa aqui gente essa rosetinha que eu vou despetalar ela toda aqui ó nasce todos os bebezinhos depois aí eu terei bastante bastante mudinha e essa rosetinha pequena aqui eu só coloco aqui ó e ela vai e vai pra frente né olha aqui tudo é folhinha pode ver que algumas já está dando bebezinhos né tá vindo outras por aí olha aqui tem mais esse sedum também esse sedum também fica bem bonito não vou cortar ele porque ele tá bem aqui esse aqui é meu cacto acho que é o cacto samambaia também vai ficar aqui aí deu mais uma vaguinha aí para os outros crescerem né gente então é isso galera era essas plantinhas que eu tinha que cortar né e o vídeo já tá ficando grande eu vou cortar mais esse aqui que é o francesco balde vou cortar com a mão mesmo que é outro também que tá bem estiolado olha mesmo bicho que estiola tirar essas folhas aqui e deixar algumas aí para ele ir crescendo mais vou tirar essa aqui também que já tá grande tá aqui atrapalhando minha rosa do deserto e fazendo mais com que ela fique mais úmida né então vou deixar só algumas folhinhas vou tirar as mudinhas que tem aqui vou deixar só o tronco tirar as folhas aqui também pode ver que aqui tem algumas mudinhas aqui da Echeveria Perle né gente é a perle mas ela não tá se dando muito bem também ó tá se despetalando e aí eu vou tirar ela aqui as duas e vou ver se eu consigo salvar ela depois pronto gente ó aí ficou só eu vou tirar essa mudinha aqui também deixar só isso aí ó pra vir mais e dar mais uma arejada aqui nessa rosa do deserto que os caldex é bem bonito porém eu tô morrendo de medo dela apodrecer nessa chuva pois é isso galera é o que temos pra hoje esse vídeo aqui maravilhoso com essas bebezinhas que é um monte né essa sujeira vocês que já tá cumprido já tá longo vou aqui mostrar que bonitinho a minha colheita de hoje me perdoe por não saber o nome de todas as plantas mas na hora de fazer o vídeo me dá um brancão eu só lembro de algumas não lembro de todas então é isso galera ó essa que foi a colheita de hoje ó muito muitas plantinhas bonitas pra ser replantadas depois em outro vaso então se você gente me acompanha aí muito obrigado aqueles que estão chegando sejam muito bem-vindos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau